Olá a todos, hoje na edição do Rosa no Verde aqui nas Portas do Mar vou ter uma conversa muito doce com Cristiano Ribeiro Cristiano é bióloga, mas tem uma paixão pelos doces desde muito cedo com a ajuda da sua avó Olá Cristiano, obrigada por ter aceito o meu convite Vou começar pelo início, porquê bolinhos da avó? Como é que começou os bolinhos da avó? Bem, os bolinhos da avó começaram como uma brincadeira eu comecei a fazer alguns bolos para amigos e a partir daí os amigos dos amigos gostavam muito e queriam também que eu fizesse pediam-me por favor, faz lá um bolinho e pronto, eu fui fazendo e passado pouco tempo estava a fazer bolos para fora o nome, depois resolvi colocar esse nome, bolinhos da avó em jeito de homenagem à minha avó porque a minha avó trabalhava também em casa, fazia esse tipo de bolos e pronto, surgiu essa brincadeira dos bolinhos da avó porque na minha casa havia sempre bolinhos e eram da minha avó então diziam sempre, já he visto o bolinho da avó hoje? e pronto, e ficaram os bolinhos da avó Sei que também tens um site e aí é a loja online fala-me um bocadinho da loja online Sim, nós temos agora, lançamos recentemente o site que é o www.linkestavó.com lá as pessoas vão encontrar os produtos todos que nós temos na loja os preços, podem fazer mesmo a compra no site que tem o formato mesmo de loja online encontram também informações sobre workshops que também fazemos e pronto, basicamente são essas duas vertentes que constam do site O que é que as pessoas mais procuram na tua loja? Bem, o produto que mais mesmo procuram, mais procurado é a pasta de açúcar, que é a matéria-prima com que nós trabalhamos para fazer aqueles bolos que vocês veem e é realmente o produto que sai mais depois também há uma série de cortadores e ferramentas que nos auxiliam para fazer esse tipo de trabalho que também têm muita saída mas a pasta de açúcar é sem dúvida a matéria-prima que mais procurada As pessoas que visitam a tua loja perguntam-te alguma coisa sobre como é que fazem o bolo, pedem-te receitas Sim, isso acontece muito mesmo as pessoas vão lá, às vezes levam mesmo a fotografia do bolo e dizem, Cristiane, eu quero fazer este bolo o que é que eu tenho que comprar, como é que eu posso fazer e eu com a minha experiência também posso sempre ajudá-los e orientar o que é que eles têm que comprar para chegar àquele resultado, não é? Levam a fotografia do bolo há pessoas mesmo que é a primeira vez que vão fazer um bolo e às vezes levam fotos de bolos elaboradíssimos eu quero fazer este bolo e eu, pronto, lá tento ajudar e indicá-los no melhor caminho que eles têm que seguir Tens ideia da quantidade de seguidores que o teu site tem? Sim, nós temos também uma página no Facebook que é o facebook.com.br bolinhos nós cerca de, de momento, acho que já ultrapassou as 3.700 anda por aí, sim Dos bolos que já fizeste é que agora não estás a fazer bolos neste momento porque a loja ocupa-te imenso tempo qual foi o bolo que durou mais tempo a fazer? Bem, esses bolos, todos eles demoram imenso tempo e dão muito trabalho eu penso que talvez algum bolo de casamento que tenha feito eu fiz um bolo de casamento que tinha cerca de 30 quilos e foi mesmo, foi assim uma aventura e demorou imensos dias não te sei agora dizer ao certo mas acho que foi assim o que ficou na memória por ser tão grande e demorou ainda alguns dias uns 3 dias talvez E a encomenda que mais te surpreendi? Bem, talvez aquelas assim mais divertidas para as despedidas de solteiro dia das amigas coisas assim mais picantes que depois conseguiu-se fazer em bolo mas ficaram engraçadas e até resultaram Sei também que tu fazes alguns workshops eu gostava que tu me falasses um bocadinho dos teus workshops o que é que as pessoas perguntam nesses workshops Sim, nós na loja também temos essa vertente que é dar um bocadinho de formação nessa área porque há muita gente interessada em aprender e fazemos então, realizamos workshops temáticos dentro do Cake Design e não só, também outras áreas da culinária No Cake Design tem havido muita procura porque há realmente as pessoas tem havido um interesse cada vez maior neste tipo de bolos então, nós temos vários temas dentro do Cake Design temos a iniciação onde as pessoas aprendem a forrar o bolo a fazer alguma modelagem básica depois temos outros mais avançados como figuras humanas também todas modeladas em pasta de açúcar flores também em pasta temos também o bolo esculpido onde as pessoas aprendem a esculpir um bolo com algum formato já fizemos uma sapatilha, um cavalo todo feito em bolo e são mesmo técnicas de escultura que são aplicadas mas ao bolo Sei que também já tiveste muitas participações em feiras como é que foi a participação nas feiras que já tiveste? Sim, correram muito bem normalmente foram sempre através do Centro Regional de Artesanato que me convidou também porque este trabalho tem muito de artesanato a parte da modelagem e a escultura também convidaram-me para participar aqui na Feira Larca em Pimar aqui das Portas do Mar também já participei na Feira de Artesanato Aprenda também aqui nas Portas do Mar participei também na Mostra Internacional do Chocolate que foi no Teatro da Ribeira Grande e penso que me falha alguma agora mas do jeito de me lembrar mas correram sempre muito bem foi bom também ver a recepção do público e as pessoas ficavam muito admiradas olhavam para aqueles bolos e não acreditavam que eram bolos e que era possível porque acho que foi o primeiro contato que as pessoas tiveram aqui com este tipo de bolos porque ainda não havia muito na altura não se via muito este tipo de bolos era então muitas pessoas nunca tinham visto e ficavam mesmo ah isto não é possível isto é um bolo era a pergunta que me faziam mais isto é um bolo é verdade é um bolo a primeira vez que eu vi olhei para aquilo e disse não, não vou comer é que podia só olhar não é? sim, pois há esse problema também é que muitas pessoas não deixam partir o bolo há muitos casos que as mães ligam olha o meu filho não deixou comer o bolo ainda está aqui intacto ninguém tem coragem de partir eu acredito Cristiana diz-me qual é o teu segredo bem, eu acho que o segredo é fazer aquilo que gostamos em tudo não só nos bolos mas em tudo na vida e quando fazemos aquilo que gostamos as coisas acho que correm sempre bem e acho que esse é o meu segredo neste grande mundo dos bolos o que é que está na moda dos queques design? bem, no queques design já houve um bocadinho a moda dos cupcakes já estão a ficar um bocadinho ultrapassados e agora estão a surgir também os cake pops que são, não sei sabes o que é é um bolinho que é tipo num palito parece um chupa-chupa daí a palavra cake pop vem do lollypop são super giros e agora é o que mais as pessoas procuram mais também há os macarrones que estão a surgir agora um bocadinho aqui nos Açores que ainda estão um bocadinho esquecidos no continente está super na berra agora estão a começar a aparecer aqui também que é os macarrones para quem não sabe é uma especialidade francesa que é um docinho feito à base de um suspiro parece uma bolachinha mas é muito bom é levezinho não engorda muito porque aquilo é muito levezinho a gente pode comer um ou dois pronto e os cake pops e os macarrones estão agora mesmo super na moda super fashion projetos para o futuro? bem os projetos dos bolinhos dava para o futuro passam por fazer mesmo os bolos para fora vamos tentar licenciar uma cozinha para começar a fabricar também os bolos porque no momento como disseste somos só mesmo uma loja de venda de materiais e realização de workshops e pronto nos próximos anos é um objetivo a alcançar e esperemos que consigamos cumprir agora essa é a minha última pergunta hoje em dia fala-se muito da mulher na sociedade concordas que a mulher nos dias de hoje é uma líder? sim sem dúvida acho que a mulher tem vindo a assumir esse papel cada vez mais publicamente que acho que no futuro sempre fomos um bocadinho líderes mas talvez através do homem do marido porque parecia mal a mulher não é? ser a líder da família então acho que através do homem conseguimos passar sempre a nossa ideia a nossa intenção hoje em dia acho que já não há esse preconceito a mulher acho que já tem assumido mais esse papel de líder até mesmo chefe na família por isso acho que sim concordo plenamente com a tua questão obrigada por teres aceito o convite nada obrigada Elisa para hoje é tudo até para a semana com uma nova curiosidade aqui no Rosa no Verde nas Portas do Mar o que é tudo a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto